Nesta época, não sei se o que ele faz com a pressão, mas não sei se o que ele faz. Sem se… Porque o que ele faz assim porque não temos de feio. A feia-se só, já chamam-lhe de direção, que é mais paix, também são muito grandes que as fechas dos equipamentos. É geralmente, porque as faixas em maia e a ser uma derrota, não faim o Brasil, e A gente tem essa feira... A gente tem muita feira no Mestre, no Mestre, e não existe este momento a feira. Acho que isso é pronto. É bom. A gente tem uma dor que está fora. A gente tem que falar com o Mestre mesmo. Não tem que falar com a senhora, mas se assim... Não há uma hora onde isto nos tem a partir de duas, às vezes a menina foi a gente que é diferente de ele. Fala parecido, mas realmente é a menina é a menina é a menina, para ele as pessoas, para eles, E a regra de repentino, sendo a Manson, mais em um plano de fórum. E a minha fala que é assim que faz melhor que a alfa, e há o baleares familiares e possíveis vestem das pessoas que têm em liberais dos Estados Unidos. Então, praticamente, está aqui. Já nós tivemos já bem que a gente aqui, eu posso me subi a todos, eu não consigo me dar, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui dois filhos, eu tenho aqui um tempo que não sou o meu filho, eu tenho aqui um tempo que não sou o meu filho, eu tenho aqui, eu tenho aqui, Vem ao santo creste, a gente vem aqui com o curso para ver o santo creste. Vem de onde? A gente vem do norte do Canadá, do Alasque. Vem aqui todos os anos, com a imensa vontade que tem, ver o santo creste. Dos melhores. Amanhã já vais chegar ao Canadá. Sim, muito obrigado senhor, muito obrigado. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Há quantos anos está no Canadá? Já estou lá há 45 anos. Eu fico com 28 anos e agora eu tenho formado, eu venho e venho. Eu gosto aqui da nossa terra. São Miguel, nós somos e a gente vai viver no santo cristo dos melhores. Tem fé no santo cristo? Tem-se o senhor. Santo cristo aqui nos sabe. Eu rezo muito para o santo cristo me ajudar e ajudar a minha família e ajudar os meus irmãos todos que a gente vem cá. Muita gente vem e sempre devem. Mas tem aquela vontade de ver. A dólar está muito baixa e a gente vem com aquela grande vontade de ver o senhor santo cristo. A gente vai estar no Brasil. A gente vai para o Brasil. O senhor santo cristo é o seu nome. Oh, ok. Então para as visitas para os meus filhos. Os meus filhos não são aqui e eu tenho os meus filhos da América. Obrigado! O que é o que é o que é o que é? E torta-me de novo, para o похorrer! Mas, que, nesse sentido, não é o que está devendo. E não foi. Vá bom, mas abrilha! Pois não, prezias-me, façam-lhe-me, como escolham-lhe-me, por exemplo, do lugar. Desποm achando-lhe-me, eles são e-molos ali, sei-me, Óbvio que aqui, o senhor acabou de atacar. O senhor ainda deu um vírus, mas ele falou um vírus, porque ele não dá um vírus. E o senhor não vai divulgar um vírus? O senhor não vai divulgar um vírus, e a senhora, e aí não vai ligar a setuilidade. Ele disse, que ele disse, que ele disse, que ele disse que ele disse, o hospital, a Sérgio está aqui, a Sérgio, nos temos a ter mais e menos. Eu sei que o hospital, está aqui, veja muito para o FF, é para a casa dos anjos. Mas, é o que acontece? Há aqui um restaurante, que acontece mesmo, e a juventude, em seis horas a scan e agora a conversa é que uža um presente Rezinha! Se Twentyson não derrotar de Enxorte, futeu-se em Coróline. Creva! Maravilhos! Minha viagem que ninguém sabia porque nem Limpo. Se falaram mal, é que são maldinhos, mas tudo agora na vida! Pruíam o Peixe e vestígio de peixe. Que serem? Resíduos! Se não se interpare, é tudo mais simples. Ele nos chegou ao longo atrás por muito uso, como um dos nossos entusias que nos conhecemos estão indo, e nós estamos indo para a cidade e para a cidade. Não é o que nós ensinamos. E se levar não, pensar muito na realidade, não pode vir para o mundo. E aí, nos perguntamos na imposição que lhe dão um lado de nós, e nos deixa o cara da personalização grande. Nas lastras das meu casamento foi a nossa cicada que a gente entra hoje Muita a gente está passando as coisas querem ter uma avul, antes da minha chamada Vamos, 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 vamos! Eu vou te dar um número de cháveras que eu vou te fazer Eu vou te dar um número de cháveras que a gente está aqui Eu vou te dar uma mancha que eu estou mais ilegada Eu vou te dar um número de cháveras, você tem que dar uma mancha que eu vou te dar Eu vou te dar uma mancha, eu vou te dar um número de cháveras Eu vou te fazer isso aqui na cor da BEST Eu não esqueci de fazer nada de quem tem que ver esse aqui. Pelo indivíduo, é gente que eu sofro. E o pastor de nós, na verdade, foi ótimo. É só. O senhor, filho do bebê. O senhor, filho do bebê. O senhor, filho do bebê, filho do bebê Diniz. Olá. Eu sou a Mariana. Sim. Eu sou a Mariana. 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 E eu queria saber que eu dei a sua razão. Eu tenho o direito da história. Eu sou o direito da história. Eu passo a Mariana. Eu não me lembro do tempo. É um interesse. Não me lembro do tempo. É um interesse da história. Eu não me lembro do tempo. Eu sou da vontade da história dos dois dores. E eu cresço, porque eu não me lembro do tempo. O que é isso para mim? Eu posso... Eu posso dizer que eu não sei o que é. Eu não sei se truque, eu não posso dizer.